Hoje é quinta-feira, dia 23 de dezembro, antivéspera do Natal, né? Mas por quê? Dia 25 agora, vamos comemorar o nascimento do nosso menino Jesus, né? Então, nós estamos aqui para nos despedir do programa Debate Esportivo nesse ano de 2021. Foi um ano que, desde 2020, ficou um ano meio turbulento por causa das pandemias, várias atividades esportivas, ficou paralisada, só voltando agora, praticamente o segundo semestre de 2020. Mas o programa Debate Esportivo não deixou de prestigiar os campeonatos, falando de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e principalmente do esporte local. Os campeonatos de minicampo, falando também do xadrez, do xadrez, do karatê, falamos também do ginástica rígida, do judô, enfim, de todas as modalidades esportivas aí. O programa Debate Esportivo esteve sempre acompanhando e não vai ser diferente em 2022. Em 2022 a gente vem aí, melhor ainda, acompanhando todos os esportes, transmitindo alguns jogos, o nosso programa Debate Esportivo. Eu quero sempre agradecer os nossos patrocinadores que estiveram conosco durante 2021, nosso amigo Ed Leite, que é responsável por produção, audiovisual, propaganda, se pode chamar de eventos, vinhetas, abertura e vídeo. Ed Leite, que também faz parte da equipe, colabora conosco nas vinhetas, tem colaborado. E se você precisar, para divulgar sua empresa, um trabalho profissional, procura Ed Leite, telefone 99727-5559. Também o meu amigo Pedrinho, lá da revistaria do Pedrinho, está há 40 anos, a Gina Cossi de Almeida, um abraço também para o meu amigo Pedrinho. Obrigado também pela confiança, também do gigante da construção, do nosso amigo professor João Magoga, que está ali com todos os materiais para a reforma da sua casa, do básico ao acabamento. E se você precisar ir, você vai reformar ou construir a sua casa, procura o gigante da construção do nosso amigo professor João Magoga, que fica na rua do FI 441, de frente à Caixa Econômica Federal. E o telefone é 3441-2113 e 99610-2113. Também do meu amigo Oswaldo, lá da Alameda Tintas, a grande loja, ali na rua Tiradentes, esquina com a rua Pandeirantes, onde você vai lá, bate um papo, toma um cafezinho, conversa com Oswaldo e com os demais funcionários. E lá você encontra toda a marca de tintas, e tem dessa, hein? Os melhores preços de Aracatuba. Alameda Tintas, como já disse, fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Pandeirantes, telefone 3623-1997-99109-7284. Obrigado, Oswaldo, toda a sua equipe, pela nossa confiança. Também o meu amigo Vanderlei Bacalá, da Real Bike, já está há muito tempo conosco. Um abraço para o meu amigo Vanderlei Bacalá, um abraço para todos os seus funcionários. A Real Bike esteve aí e, lógico, vai continuar conosco também em 2022. A Real Bike, onde você encontra bicicleta infantil e adulta, com os melhores preços, você ainda pode pagar, tem 10 vezes no cartão. Natal ou depois da manhã, mas não dá tempo, sei lá, na Real Bike, comprar o preceito para o seu filho, para a sua esposa, para você, para a sua namorada, para a sua noiva. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, telefone 3621-1150. Também um abraço para o meu amigo Alcide Siqueira, lá do escritório Siqueira, onde está lá, faz a contabilidade, escrita fiscal, abertura, encerramento de firma, imposto de renda fiscal e jurídica, tudo isso lá com o Siqueira Contábil, na rua São Joaquim 298, ali, de frente à Praça São Joaquim, telefone 3622-5482. Está lendo meu amigo, lá da Tabata Veículos, né? Tabata Veículos, compra, vende carros novos, seminovos, e se você quiser trocar seu carro, um carro mais novo ou um carro zero, vai lá na Tabata Veículos, inclusive, ele faz todo o financiamento para você, você fica tranquilo. Tabata Veículos fica na rua Cristiano Osso, 1517, entre as ruas Torres Zones e Duque de Caxias. O telefone é 3621-2405 e 99741-7500. Então, nós temos que agradecer esses patrocinadores que estiveram durante todo o ano de 2021 conosco, e, com certeza, em um ano de 2022. Programa que procurou levar a informação a todos os esportistas, com participação também, dentro do programa, com o nosso quadro também, que criamos, dentro desse ano, o Bate-Papo das Antigas, que vai voltar o ano que vem, novamente, com outra roupagem, melhor ainda. Então, vamos voltar para ter um papo, entrevistar o pessoal aí das Antigas. E, lógico, o nosso principal objetivo é o esporte local, o esporte regional. E isso nós vamos estar acompanhando, sempre acompanhando, né, todos os acontecimentos. Agradecer, meu amigo Clóvis Grisanti, que é o nosso narrador, né, narrador principal, né, inclusive o Clóvis até não tem participado essa semana, que eu tinha profissionais, né, então está uma correria também, né, Clóvis? Então, o Clóvis está aí, mas eu quero agradecer o Clóvis pela colaboração, pela participação também. O Eder Leite, um abraço para o amigo Eder Leite, que tem feito todas as artes aí, tanto do debate, do bate-papo das antigas, né, um agradecimento ao Eder Leite, que se você precisar fazer um trabalho, uma arte, um trabalho de divulgação da sua empresa, procura o Eder Leite, hein? Rapaz, é profissional nessa área. É só você ligar o 997275559 e falar com o Eder Leite. Então, está aí, então, o nosso agradecimento a todas essas empresas aí que tiveram por nós. Então, hoje é só de agradecimentos, né, por você ter nos acompanhado, ter nos assistido durante todo esse ano, né, esperamos que vocês nos acompanhem também a partir do ano que vem. E não se esquecendo, né, de também você entrar aí dentro, se inscrever no nosso YouTube, né? Está escrevendo no nosso YouTube, o Debate Esportivo Beto Pompeia, e vamos se inscrever, que no ano que vem estaremos também ao vivo divulgando no nosso YouTube. E também agora estamos, inclusive, no Instagram. Também, se você quiser participar do nosso Instagram, a conta do nosso Instagram é pompeiabeto2020. O nosso Instagram é pompeiabeto, não tem vinte e vinte, só pompeiabeto, né, que você aí também pode nos seguir aí através do Instagram. Mas você não deixa ele escrever também no nosso YouTube, né, no Debate Esportivo Beto Pompeia. E ele que sempre trabalhou, ele que monta o nosso programa, que deixa só prontinho para a gente vir aqui, dar as notícias, também com a participação dos nossos convidados. Então, ele que é o responsável de tudo isso, né, que é o nosso diretor técnico, Gabriel Almeida Bernardo. Eu falo muito do Gabriel, mas muita gente ainda não conhece o Gabriel, né? Não é o Gabriel Almeida Bernardo, talvez você pense, pô, é um senhorzinho aí, tal, tal, né? Não, é um senhorzinho jovem, né? Um senhorzinho jovem. Então, hoje, se você que não conhece, senta aí, Gabriel, você pega a cadeira e senta aí. É, senão você não vai poder nos acompanhar aqui. Então, você vai... Aí, ó, esse é o... Fica de frente aí, senão você não vai ver. Tá, então, esse é o... Gosta mais aqui, senão é tão complicado, senão o pessoal não vai te ver aí. Então, tá aí. É que... Levanta aí, irmão. Tem que colocar mais pra cá um pouco. Aí, ó. Aí, a câmara aí, ó. A câmara tá aqui, a câmara, então tá aí. Aí, ó, aí. Esse é o Gabriel Almeida Bernardo, meu neto, que já tá aí nos acompanhando, ele que é o responsável por tudo, né, pra colocar o programa no ar. Então, tá aí cada vez aprimorando mais ainda, porque o ano que vem teremos mais novidades aí. Então, o Gabriel já vai aproveitar essas férias pra estar aí, tendo mais conhecimentos aí, pra estar realmente o programa melhorando a partir do ano que vem. Então, eu quero agradecer ao Gabriel, né, por estar conosco, que vai continuar conosco aí. Então, tá aí. O Pezé é santista, né, o voo é corintiano, ele é santista, mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então, tá aí. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria que você falasse alguma coisa aí, agradecer aí, né, todo o pessoal que nos acompanha aí. Vamos falar um pouquinho. Falar alto. Ah, só falar que ano que vem tem mais programa. Aparece mais, parece mais. Que ano que vem tem mais programa, que a gente vai continuar sempre evoluindo aí pra agradar o público. Beleza, tá aí. Vamos ver, aparece um pouco mais. Se não aparece, não aparece, tá aí. Aí, ó, esse é o Gabriel, tá? E as... como diz, a menininha quiser mandar entrar em contato com o Gabriel, né? É só... Só mandar mensagem. Só mandar mensagem aí que, né, o Gabriel tem pra bater um papo também, falar um pouquinho aí sobre o trabalho dele. Tá bom? Beleza, Gabriel? Então, é isso aí. Então, tá aí, gente. Hoje nós só estamos aqui pra agradecer, né, nossos patrocinadores e agradecer você, esportista, que estiveram conosco aí durante todo esse ano de 2021. E esperamos contar com vocês também no ano de 2021, trazendo todas as informações. Vamos falar também Palmeiras, que vai disputar o Mundial em fevereiro. Vamos falar do Campeonato Paulista. Vamos voltar também pra falar da Copinha, né? Que começa agora no dia 2. E, é lógico, o principal objetivo é o campeonato local, o campeonato regional de Aracatuba e da região. Então, eu quero agradecer mais uma vez nossos companheiros, Clóvis Grisanti, Ed Leite, também o Vander Ribeiro, também, que esteve conosco, de vez em quando também tenha a sua participação. Um abraço pro meu amigo Vander Ribeiro e agradecer a vocês. E esse é o último programa, né, de 2021. Estamos aqui só pra agradecer, né, e desejar a todos vocês um Feliz Natal, de muita alegria, de muita paz, que é um momento de reflexão, né, que é... Vamos refletir bem, né, principalmente esses dois anos, que foi dois anos aí que nós tivemos aí, tínhamos vários problemas, perdemos vários amigos por causa da pandemia, do Covid, e é um ano de se refletir mais e pedir a Deus, né, que, né, o ano 2022, as coisas melhoram mais, aqueles que não tomou a sua vacina aí, vamos tomar a vacina, vamos ficar imunes aí, para que realmente, né, tenhamos uma vida tranquila, uma vida de muita saúde e paz. Então, bom Natal a todos, a vocês, seus familiares, todos os nossos amigos, e desejar também um 2021, dois também, com muita paz, muita saúde, com muita felicidade, que isso é importante. A gente, tendo saúde, o resto a gente, como diz, a gente administra, né, e sem saúde, a gente não vai para lugar nenhum. Então, mais uma vez, meus amigos, patrocinadores, vocês que acompanham, nossos amigos, nosso muito obrigado, obrigado, um de coração, feliz Natal, e um ano novo repleto, de saúde, e muitas realizações. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, até dia 3 de janeiro, até dia 3 de janeiro, estaremos de volta, com o nosso programa, Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, e até dia 3 de janeiro. Tchau, tchau. Obrigado.